O desafio do Bahia Motor de Kart Indoor continua animado e muito disputado. Desta vez entraram no circuito do Kart Indoor Bela Vista, Ted Ferraz e Mr. Galiza. E a adrenalina estava alta, hein? Olha só. Agora sim, já está no ar mais um desafio Bahia Motor de Kart. Desta vez, hoje, estaremos com a galera do Ted Ferraz. E aí, Ted? Mr. Galiza também do lado de cá. Olá, e todo mundo que está em casa vai começar agora o nosso desafio Bahia Motor de Kart. Diante de mão, Ted, seja bem-vindo ao Bahia Motor. Já andou de kart alguma vez? Não, mano. Muito obrigado. Um beijo na alma da turma que está assistindo a primeira vez. Mas eu vim para ganhar. Ave Maria, que modéstia, hein? Se eu perder, vai ser uma mercadoria no final da matéria, pai, que onda. Mas todo respeito ao meu mano Galiza. Olha como ele está caladinho. Galiza já está orando aí, né, Galiza? É importante a gente saber que nós fundadores do Kart na Bahia Ele me salvou, para mim ele vinha com discurso e humildade 100%. Fundadores do Kart na Bahia, temos alunos que estão chegando agora e já com essa disposição de querer superar o professor. Então, estamos aí. Hoje já deu para perceber que só tem especialistas aqui, viu? Hoje o nível vai ser... Quando é difícil é como... Top Master Plus, Mega Power Forever. Pronto, é isso aí que Galiza falou. Vamos embora agora para o briefing. Todo mundo que está em casa, vamos aprender como é que anda de kart. Vamos lá, vamos. Bora, bora, bora. Vem para cá todo mundo. Já aprenderam aí, gente? Tudo certo? Então, vamos embora para a pista, vamos se arrumar, porque agora o bicho vai pegar no Bahia Motor. Vamos embora. Vem para cá todo mundo. Você que está em casa, se prepare, porque a largada vai ser dada. E eu hoje estou lá. Estou no último. Mas vamos ver qual a posição que eu vou chegar hoje. Vamos embora, roda aí. Vamos lá. Último lugar, eu. Sétimo lugar, Mr. Galiza. Cleito Casais, cadê? Cleito, o produtor de TED, está ali. Beleza, a gente ganhou aí. Ganhou em sexto. Tá bom. Quem mais? Neto Teixeira. Quinto lugar. Quarto lugar, Cid Bronca. Terceiro lugar, TED Ferraz. Chegou a ideia. Isso, primeira vez. Tá bom, tá bom. Segundo lugar, Alberto Cenoura. Ramon Augusto. Os últimos serão os primeiros. É isso? É sim. Para finalizar, nós vamos de música. Galiza, TED, prepara um aí. Vamos lá, Galiza. Começa aí. Um, dois, três. Ô, Piuí, é o bonde das amigas, Piuí. Ô, vai embaixo e vai em cima, Piuí. É o bonde das amigas, Piuí. Pedir pra parar. Bahia Motor. Ela desce no grau, sobe no grau, para no grau, mexe no grau, que ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava. No passinho, vai. Que ela desce no grau, sobe no grau, para no grau, mexe no grau, que ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava. Bahia Motor vem. Mais um desafio. Bahia Motor vai ficando por aqui. Infelizmente, me mafiaram. E eu vou embora. Tchau. Tchau, galera. Já fui. Tchau, tchau.